Música Do bom Jesus, fiel guarda zeloso Amor a cruz, o teu viver no cis Dai-nos sentir a dor tão generoso Rogai por nós, São Francisco de Assis Por teu Jesus, o mundo desprezaste Nem de teu pai, o amor que dominou Só para Deus, tua alma destinaste Só para Deus, teu coração pulsou Do bom Jesus, fiel guarda zeloso Amor a cruz, o teu viver no cis Dai-nos sentir a dor tão generoso Rogai por nós, São Francisco de Assis E só Jesus, Jesus crucificado Que mereceu inteiro coração De tanto amor, ó foste premiado Tendo em teu corpo os sinais da paixão Do bom Jesus, fiel guarda zeloso Amor a cruz, amor a cruz, o teu viver no cis Vai-nos sentir a dor tão generoso Rogai por nós, São Francisco de Assis E foste pai e amigo da pobreza E foste pai e amigo da pobreza Sou besteador do triste mítica Dos filhos teus ainda hoje é riqueza Valer o pobre a fome lhe matar O bom Jesus, fiel guarda zeloso Amor a cruz, o teu viver no cis Vai-nos sentir a dor tão generoso Rogai por nós, São Francisco de Assis Amor a cruz, o teu viver no cis